Carlos Eduardo Sandfield Nunes, ou Cadu, como ficou mais conhecido, era um jovem que vinha de anos movimentados em sua vida. Diagnosticado com esquizofrenia, transtorno esse que sua mãe também era portadora e vivia isolada da sociedade, Cadu também fazia uso de substâncias ilícitas, o que agravava o transtorno e não colaborava em nada como tratamento e sua qualidade de vida. Foi por esse motivo, em uma das tentativas de se afastar do vício, que ele chegou até o céu de Maria. A família de Cadu tinha a ciência da frequência dele na igreja, e Glauco, por sua vez, também sabia do seu diagnóstico e trabalhavam isso da melhor forma com a doutrina e o transtorno. A esquizofrenia é um transtorno mental, onde as principais características